Música Manhã diversa de volta pra você, eu não vou nem falar muito não porque ele já tá aqui, então você aí de casa já sabe que tá na hora do mundo dos famosos com o Netinho Rocha. Netinho, seja muito bem-vindo a Manhã Diversa mais uma vez. Bom dia Mari, bom dia Roberta, bom dia pro pessoal de casa. Mais uma vez pra atualizar aí as notícias do mundo das celebridades, né Mari e Roberta. E a gente vai começar falando de casório, porque teve casamento aí e que casamento, né meninas? Jennifer Lopes casou, gente, e não foi qualquer casamento, foi o casamento em Las Vegas. Não é pra qualquer um, né meninas? Então assim, a gente já vê aí pelas fotos porque Jennifer Lopes com certeza ficou bonita, viu? Após anos separados e um reencontro que pegou os fãs de surpresa, Jennifer Lopes e Ben Affleck se casaram em Las Vegas no último fim de semana. A cantora se declarou para o amado com uma publicação na sua newsletter, On The Jello, e entrou em detalhes sobre os dois vestidos que ela usou aí na cerimônia. Um deles de grife. Jennifer revelou que mudou o sobrenome após o casamento e celebrou a família que forma ao lado do ator. Também em sua newsletter, Jennifer mostrou detalhes sobre os dois modelos de vestido. A primeira peça foi um vestido de um antigo filme que já fazia parte do acervo da cantora e da atriz. E já o segundo foi desenhado por uma grife de noivas. A cerimônia foi bem íntima e contou apenas com a presença dos filhos e da mãe da artista. Olha, Roberta, casamento em Las Vegas não é para qualquer pessoa. A gente trouxe aqui a informação quando a Jennifer Lopes pegou de surpresa aí os fãs que ela teve um reencontro com o Ben. Então, assim, criam os filhos. E está na moda casar em Las Vegas. Você casaria em Las Vegas, Roberta? De jeito nenhum. Ah, eu não tenho muita vontade, não. Eu não tenho nem muita vontade de casar. Acho que em Las Vegas, então não. Acho que eu ia casar no meio do mato, sabe? Numa coisa mais chilelê. É, a minha palavra também é mais essa, Roberta. Mas eu achei a cara deles, né? O Jennifer Lopes e Ben Affleck são um casal icônico aí, né? Eles já foram um casal lá no começo dos anos 2000. Foi um casal que marcou aí a época, um dos vários casais que marcou esse início dos anos 2000. E aí agora estão de volta. E eu acho super propício, porque os anos 2000 estão de volta à moda, né? Então, nada mais apropriado do que esse casal realmente voltar e voltar com tudo, aí casando, né? Com uma cerimônia íntima, mas alto nível, né? Bem restrita, né? Exatamente, alto nível. Não deixa de ser alto nível, porque é afim, gente. A gente está falando de Jennifer Lopes, né? E Ben Affleck. E Ben Affleck. Então, assim, não deixa de ser uma cerimônia e tanto, né, meninas? É isso aí, já fica aí a esperança para o pessoal de casa. Vai que alguém aí tem um ex, uma ex que ainda está apaixonada e acha que a história acabou. Aí, ó, eles vieram aqui para mostrar que é possível esse reencontro. Se você tem um ex, exatamente, se você de casa tem um ex, daqui a pouco você pode estar casando em Las Vegas. Então, assim, Jennifer Lopes casou em Las Vegas com Ben Affleck, como a gente já falou aqui, a gente já trouxe aqui no Manhã Diversa, sobre o reencontro dos dois. Agora a gente trazendo aí sobre esse casamento, ela ficou linda, né? Lindíssima. Bom, e agora, uma treta que rodou as redes sociais. Melody e Anitta. Gente, Anitta a gente sempre fala aqui, mas agora a gente vai falar também da Melody, porque rolou aí uma treta entre as duas cantoras no último fim de semana e está sendo comentada até agora nas redes sociais. Meninas, é muita coisa, então eu trouxe aqui todas as informações para repassar direitinho, porque essa treta é antiga, viu? Vamos lá. Começou assim. No último fim de semana, a Anitta e Melody, eles protagonizaram, como eu falei, uma série de alfinetadas nas redes sociais. Para quem não se lembra, recentemente, a MC divulgou a própria música nos comentários de uma live que a Anitta fazia com o Felipe Retti. Agora, a treta se deu quando a dona do hit envolver, né? Que é a Anitta, afirmou que a carreira da Melody não era séria, entre aspas. Rebatendo a situação, a Melody afirmou que a Anitta só esteve nas paradas globais por ter investido dinheiro. Na sequência, a Anitta afirmou que conhece os compositores da música da Melody, que esteve no Top 1 Brasil. A Anitta comentou o seguinte, abre aspas, Acho que você não conhece eles, não, porque a música é da Ariana Grande, no caso, né? Mas fica tranquila que eu não mostrei para eles. Se não, a Anitta respondeu isso aí, lembrando que a música Assalto Perigoso é um sample de Positions. Com a treta, internautas começaram a marcar o perfil da gravadora Republic Records, é isso, né, Mari? Exatamente. Isso aí, que é essa gravadora que é responsável pela música Assalto, perdão, responsável pela Positions, que é aí, como eu falei, que a Melody fez um sample da música da Ariana Grande na música Assalto Perigoso. Não parou por aí. A treta chegou aonde? A treta chegou em uma pessoa bem próxima de Ariana Grande, que é a Anitta Charles, uma das coautoras do single americano. E ela escreveu no Twitter, Agora espera aí. Então, o que será que vem por aí? Uma das coautoras dessa música, da Positions, da Ariana Grande, já escreveu no Twitter, Agora espera aí. O que será que vai vir por aí? Eu estou ansioso por essa treta, inclusive ontem, eu ouvi um stories da Melody falando que ela é super amiga de Anitta. Eu já não entendo mais essas duas. Que ela é super amiga de Anitta, que não aconteceu nada demais entre elas, foi só uma brincadeirinha entre aspas. Sabe a impressão que eu tenho, Netinha? Porque assim, a Anitta, há um tempo atrás, ela já expressou interesse em cuidar da carreira da Melody, para que a Melody realmente tenha uma carreira aí bem amparada, uma carreira séria, né, realmente. E aí não deu muito certo. Não sei exatamente o que aconteceu, mas a Melody continuou ali, né, sendo gerenciada pelo pai, enfim. E essa confusão toda que a gente acompanha há anos. E realmente a gente vê vários problemas com a carreira da Melody, começando pelo fato de ela com sete anos de idade alta, sexualizada. O fato, né, de ela realmente falar coisas aí, fazer coisas que vão fora do que seriam as regras. Ela anuncia a parceria com a Anitta que não existe, anuncia a parceria com outros artistas que não existem. Ela anunciou uma música dela que era uma versão de uma música da Anitta, como se fosse um cover com a Anitta, que não era. Essa música da Ariana, né, essa música que ela fez, O Assalto Perigoso, eu acho até meio errado falar que é um sample de Positions, porque ela não pegou um pedaço da música e transformou, e usou numa música dela. Ela basicamente pegou a música Positions e fez quase que uma, entre aspas, uma paródia. Isso aqui não é uma paródia, porque ela fez a música como se fosse dela, com a letra dela, com outro tema, enfim. E não deu os créditos devidos aos compositores originais, o que realmente é um problema, né, um problema de direitos autorais. Então, assim, não é a gente ficar falando assim, ah, tadinha da Melody, ela não sabe, enfim. Ela deveria ter pessoas que sabem por trás dela, ela deveria ter pessoas gerenciando isso. E aí, a impressão que eu tenho é que a Anitta já tá meio de saco cheio. Porque a Melody fica realmente tentando usar a Anitta, falando, ah, a gente é amiga, não é? Mas eu acho que a Anitta falou assim, minha filha, eu já tentei, você não quis, agora sai do meu pé, sabe? Então, a impressão que eu tenho é essa, que a Anitta tá meio de saco cheio, a Anitta tava assim... Não só a Anitta, né, vamos falar a verdade? Todo mundo quer a Melody, eu vou te contar. Vamos ver se ela levou num processo agora, esse pessoal aprende que não é assim que a banda toca, sabe? Então, eu acho que é bem por aí a posição da Anitta. Tipo, ela, não é que ela tá querendo, tipo assim, aferrar com a menina só por isso mesmo. Ela fala assim, vamos ver se agora levando um processo, eles aprendem que não é bem assim que a banda toca. A impressão que eu tenho é essa. Exatamente. E a gente tá falando aí com um expert na área, né? Que é a Mar... Expert não, vamos com câmera, Tia. Então, assim, você acha, Mara, na sua opinião, que isso pode ser considerado um plágio? Sim, se ela não... Eu não sei até que ponto. Ela chegou a dar os créditos aos compositores originais? Não. Então, é plágio. Ela teria que ter dado crédito aos compositores originais e pagar royalties aos compositores originais, da mesma forma que a Olivia Rodrigo deu crédito aos compositores da música Misery Business, de Paramore, que são músicas que não é nem um sample, assim, não é nem de perto tão próxima. Tão escencarado, né? Mas mesmo assim, ela viu ali, opa, pode ser que isso aqui dê problema, porque tem uma semelhança entre as duas músicas, ela foi lá e colocou o nome dos dois compositores nos créditos das músicas, e tem que pagar 50% do valor dos royalties. Ou seja, não acho que esteja acontecendo aqui no caso, né? Então é isso. Falamos com o expert. Na minha opinião, é o expert, né, Roberta? Não, Netinho, não me dê todo esse crédito aí, não. E essa treta vai desembolar e você vai trazer pra gente o que vai dar. Com certeza, vamos atualizando aí a galera de casa. Vamos falar agora de Gretchen, gente. Gretchen, que tá aí nos memes e agora se envolveu aí, na verdade não foi nenhuma polêmica, mas Gretchen disse que não vai deixar herança pros filhos. O que ela falou? Meninas, gasto tudo. Então Gretchen deixou claro que gasta todo aí o dinheiro com ela e não vai deixar herança pros filhos. A cantora e dançarina de 63 anos teve um momento pra lá de sincero durante uma participação no programa Foi Mal do Maurício Meirelles na Rede TV. Ela disse o seguinte, abre aspas, gasto tudo, é sério, eu não deixo herança pra filho. Já aviso logo, gasto tudo. Eu falo, olha aqui, vocês tratem de trabalhar porque eu não vou deixar nada pra ninguém. Antes de morrer eu vou gastar tudo. Lembrando que a Gretchen tem sete filhos e ela ainda falou sobre ser a rainha dos memes. Nos tempos da internet, que como tem mais espaço, cada vez mais nas redes sociais, ela fez muitas pessoas se livrarem de certos preconceitos, né? E preconceitos também com relação a ela. Herança é sempre um negócio que dá o que falar, né meninas? Eu acho que assim, se ela realmente gastar tudo, não vai ter o que deixar. Mas nós já falamos sobre herança aqui no Manhã de Verso, né? Então se ela deixar alguma coisa, alguma coisa vai ficar pros filhos. Aí você de casa quiser entender mais esse assunto, pode assistir o programa que a gente conversou com o advogado. Entre no nosso canal do YouTube, assista, que a gente, né? As meninas conversaram com o advogado. E é um assunto com certeza muito importante. Mas já sabemos aí que a Gretchen não vai deixar herança. E são sete filhos, né? São sete filhos, né? Se ela deixar ali dez reais, alguma coisa vai ficar pra eles, né? Com certeza. Mas aí, dividindo, né? Depois, dependendo da herança da Gretchen, a gente não sabe, né? Então é isso. Você aí de casa, vai deixar a herança pro filho se tiver filho? Manda pra gente no WhatsApp. E olha, agora nós vamos falar o seguinte. Eu não vou falar... Gente, eu juro que eu não vou falar. Não vou perguntar se você aí de casa já foi considerado trouxa, porque, cara, é o corpo dele, né? Tiago Ramos, ex-Nadine, mãe do Neymar, tatuou o nome da Nadine no corpo, gente. Tava conversando com Roberta e Maia, que antes da gente entrar no ar sobre esse assunto, a Roberta falou um negócio, é verdade, o corpo é dele, né? Mas muitas pessoas criticaram, viu? Desde que terminou o relacionamento polêmico com Nadine e Gonçalves em 2020, Tiago Ramos constantemente volta a falar da mãe de Neymar. Depois de dizer que gostaria de ter se casado com ela, o modelo foi além e preparou uma homenagem, assim, que vai ficar eterna, com certeza, né? Pra isso. Assim, com muitos casais que gostariam de demonstrar o amor através de tatuagem, Tiago Ramos inovou e fez uma homenagem à ex-namorada. No Instagram, o modelo surgiu e o vídeo tantoando o nome da Nadine embaixo do peito. Os vídeos e fotos foram divulgados da tatuagem aí, e muitos internautas criticaram. Eu trouxe alguns comentários aqui, vou ler pro pessoal de casa. Um desses comentários diz o seguinte, ó, Eu teria medo dele, enfim. Outro diz, dá pra ver que o juiz é bem pouquinho. E outro falou, isso é perseguição. Gente, o corpo é dele, né? Ah, é. Eu acho que... Mas você teria medo, Mara? Eu vou deixar você falar, Roberta. Mas uma coisa aqui que a pessoa falou que tem um pouco de medo, é perseguição, a gente tá vendo a tatuagem. A gente não vê o que existe além da tatuagem. Até que ponto esse relacionamento aí, pra além da tatuagem, pode ser problemático. Porque a tatuagem por si só, realmente, o corpo é dele. Mas será que isso aí não é um sinal de que talvez tem algo mais aí? Eu acho que foi uma alternativa que ele pensou aí pra aparecer nas mídias, porque eu acho que claramente foi pra aparecer. E essa é uma novidade, gente. Porque assim, gente que já tatua, nome de... Seja estando juntos, né? Nome do companheiro e da companheira, eu já acho um pouquinho problemático. Agora, já terminou e vai tatuar o nome, essa é a novidade, essa eu nunca vi ali. Acho que ele ultrapassou um pouco o nível, né? A gente viu o pessoal querendo cobrir a tatuagem por nome do ex, né? No caso, ele fez o contrário. Ele fez a tatuagem por nome da ex. E no mínimo inusitado. Com certeza, totalmente inusitado. Eu jamais faria. Enfim, né? Vamos aí ver o que vai dar. E aí a gente volta, gente, futuramente, nas próximas semanas aí, pra falar do caso da Melody, que eu tô ansioso, tá, Roberta e Mário? Repercussões, né? Exatamente. Roberta, Mário, o Mundo dos Famosos de hoje, fica por aqui. Na semana que vem eu volto com mais notícias do mundo das celebridades. Muito obrigada pela sua participação, né, Tim? Como sempre, eu amei a seleção que você fez aí das coisas. Porque tem muita coisa acontecendo e você realmente pega os melhores. Porque aí tem polêmica, a gente se diverte. Você faz, então, da nossa quarta-feira muito melhor. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. E você aí de casa, tá acompanhando o Bora Rangar de hoje? O chefe Arthur Veloso tá fazendo o prato perfeito pro seu almoço. Sobrecoxa com purê de batata. Então, na volta do intervalo, tem a finalização do Bora Rangar. É um instante só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.